Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui Então sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado, vem Duvido que cê vai querer sair Porque você não sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado Não aguento mais Olha pra tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui, aqui E aqui, yeah, uh-oh, a chemical A ti, yeah, uh-oh, oh-oh-oh Ué, 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 ué Ué, ué